Ainda tá com saudade? Tô. A brincadeira me distrai um pouquinho, mas depois eu lembro. Você pode pedir pra ela voltar? Tá bom. Obrigada, pai. A mãe de vocês queria muito nesse chá de bebê. Não entendo isso. Qual é a graça de ver um bebê tão novinho tomando chá? Pai! Chá de bebê não é isso que você tá pensando. É sim. A mãe e todas as amigas dela se reúnem pra tomar chá junto com o bebê. Não! Isso não é um chá de bebê, pai. Você não acha isso, não é mesmo? Bom, mas então o que é? Chá de bebê é uma festa pra uma senhora que tem um bebê na barriga. É sério? Você já sabe. Tem presentes? Tem, mas são apenas pro bebê. Ah, que presentes um bebê quer? Eu não sei. Babadores, chocalhos, essas coisas. É, e roupinhas. Ou é, bebês amam roupinhas. Você comeu um gato? Não. Bom, ninguém sabe como o gato foi parar na sua barriga. Mas eu acho que ele entrou pelo umbigo. Quê? É sério? É. Ele deve ter subido na sua barriga e entrado aí dentro, enquanto você ainda estava dormindo. Caramba! Temos que operar! Sim, doutora! Oh, espera aí! Vamos fazer isso. Pode ler essa revista. Ei, você não vai nem me sedar primeiro? Ah, é? Eu acho que sim. Enfermeira, pode sedar o cara azul, por favor? Claro, doutora! Vai dormir, vai dormir, vai dormir, grande telemacos. Ele dormiu! Que bom, vou dar outra injeção. Picada! Ah, Bluey! Era pra estar dormindo. Já chega de injeções. Ah, vai dormir, vai dormir. Ele dormiu. Tá bom, então vamos. Agora eu vou tirar esse gato. Você entendeu? Sim, mestre. Recalculando objetivos. Ah, o que está fazendo? Papai Robô! Seguindo as ordens do mestre. Ah, solta a gente! Eu amo, Papai Robô. Pra onde está levando a gente? Vamos para a lixeira. Quê? Por quê? Vocês são o motivo da sala de brinquedos ficar desarrumada. E jogando vocês na lixeira, a sala de brinquedos vai ficar sempre arrumada. E vocês nunca mais vão precisar arrumar a sala de brinquedos. Quê? É um plano prático, mestre. Ah! Mãe! O Papai Robô falou que vai jogar a gente na lixeira. Essa não. Rápido, mãe! Preciso do spray. Pega! Erro de sincroninha. Por favor, aperte iniciar. Ele está com defeito. Por que o Papai Robô ia jogar vocês na lixeira? Bom, é... Volta aqui, Brilhinho. Vai casar com Galante. Agora! Quero a pole de volta. Para onde ele foi? Esperando para avançar, a bola foi lançada... Ele está assistindo o Kriket. Boa sorte! Eu esperei por esse dia minha vida inteirinha E não deu certo Bluey! Eu só queria abrir a torneira um pouquinho Nem pense em ficar debaixo da torneira, Bluey Tem água por todo lugar Bingo está quase terminando Ainda não, é daqueles compridos Ei, saiam daí Não, Sr. Corvo, é muito picante pra você O que vai acontecer se eu nunca conseguir fechar? Saiam daí A água vai subir, a tela no céu E agora você já acabou, Bingo Tá quase Vai! Esse é o xixi mais longo que eu já vi Agora acabou Saiam daqui! Ei! Oh, pai Fala, amor Se os adultos crescem dos bebês E só os adultos têm bebês Quem teve o primeiro bebê? Ok, esqueça os rolinhos Primavera Vamos sair logo daqui Com certeza é muito ruim se sentir assim Só queria dizer que te amo muito E faria qualquer coisa por você Tá Então vamos lá Ei! Vamos! Continua! Isso! Aê! Continua, pai! Você consegue! Eu sou o mestre da dança! Tá funcionando! Não para, pai! Não para, não para! É isso que vocês querem, fadas! Ih! Uh! Soltou uma mão! Vocês estão se divertindo! Uau! Uau! Bingo! Viva! Viva! Uhul! Bingo! Uhul! Mas que dia! Que bom que as fadas conseguiram o que queriam! Também acho! Boa! Viva! Bravo! Eu sou o Pavlova, uma famosa bailarina! Ela! Viva! Meu parceiro de dança torceu o tornozelo! Que fracote! Um sapinho me contou que tinha um novo dançarino aqui! Rabbit! Você! Poderia dançar comigo esta noite no grande teatro? Eu? Ele? Você! Rabbit! Esse era seu plano o tempo todo! Rabbit! Rabbit! Obrigado, sapinho! Vem! Eu trabalhei com aquele cara! Foi bem! Oh! O Sean voltou! Mãe, ele não tá me escutando! Ah, sério? Sean, senta! Muito bom! Como fez isso, mãe? Fique calmo e controlado! Ele é uma criatura fácil de lidar! Sean! Não devia ter feito isso, Sean! Sean, isso não é um comportamento aceitável! Esse emu não pode ser domesticado! Você sabe do que ele precisa? Do que? É, do que? Passear! É! Passear! Boa ideia! Não esqueça, Bluey! Calma e controlada! Calma e controlada! Entendi! Ai, querida! Para, Sean! Para! Não! Sean, não! Tchau!